Eu vou dizer a minha pôr e tchau E o olho no olho, o coração acelerar E veja Deus nos filhos, você vai abandonar Amor, ex e samba, e samba, e samba, e samba, e samba Amor, ex e samba, 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 e samba Certeza que é fácil de ser a minha noite E olho no olho, o coração acelera E veja nossos filhos, você vai abandonar Amo ele, se sofre, eu vou ser perto de mim Amo ele, se sofre, eu vou ser perto de mim Torina, você faz corraça A rogada sagrada que esse rio que eu quero será Bora Rogério O nome dele é comigo, sim Amo ele, se sofre, eu vou ser perto de mim